Fala galera Timão News aqui, sem enrolação vamos para mais notícias do nosso Corinthians, mas antes não se esqueça de deixar o like e se inscrever. Fábio Santos lamenta gol no início e diz que Corinthians merecia empate contra o São Paulo. O Corinthians saiu derrotado do Clássico contra o São Paulo na noite desta segunda-feira. Na saída do gramado do Morumbi, o lateral esquerdo Fábio Santos lamentou o resultado, mas disse que o time evoluiu no decorrer do confronto. No início, eles foram bem melhores do que a gente, conseguiram impor mais ritmo de jogo. Tomamos gol naquilo que já tínhamos trabalhado bastante, que é bola rápida no primeiro pau. Depois, nós igualamos e criamos situações de gol. De repente, merecíamos até o empate. Agora a levantar a cabeça, temos confronto direito com o Internacional, vamos tentar buscar essa vitória fora de casa, disse o lateral, em entrevista ao canal Premier. Falta o que para o Corinthians melhorar, deixe sua opinião nos comentários. Diretoria bate o pé e define situação de Soteldo com o Corinthians. E Ferson Soteldo começou a ser especulado no Corinthians nos últimos dias, após demonstrar uma certa insatisfação em sua atual equipe, o Toronto FC, do Canadá. Além do timão, outros clubes do futebol brasileiro cogitaram a possibilidade de acerto com o meio atacante para 2022. Para tirar o jogador venezuelano do clube canadense não seria tarefa fácil, principalmente por conta do investimento elevado que foi realizado para tirá-lo do Santos. Na ocasião, o Peixe aceitou a oferta de aproximadamente 30 milhões de reais para negociá-lo. O timão está de olho nas movimentações do mercado da bola e deve realizar contratações para o elenco na próxima temporada. Reforços pontuais devem chegar, principalmente para o setor ofensivo, que ainda não demonstrou um bom desempenho neste ano. E você, torcedor corintiano, você acha uma boa contratação de Soteldo? Deixe sua opinião nos comentários.